O que é isso? O que é isso? Os mistérios Eles não me levaram no sério Outros e outra fase Outros beijos, outros bares novos Somos enganos O céu e o inferno estão à nossa volta Sonhos e pesadelos se entrelaçam Quebrando ciclos, cortando laços Sonhos e pesadelos se entrelaçam Que me deram a poder voltar ao campo O tempo voa como pétalas ao ventre Ainda sinto saudades da minha casa Já não é a mesma, eu não posso voltar no Eu não posso voltar no Esse é o seu início, baby, calma Esse é o novo ciclo, baby, calma A criação só pode ser feita com Eles não me levaram ao sério Deixei as desculpas no pretérito Eu vou reerguer o meu imperião Eu canalizei do ponto zero Esse é o seu início, baby, calma A criação só pode ser feita com Construo de peça em peça como fosse um léu Eu entendi todos os mistérios Eles não me levaram ao sério Outro circo, outro faz a lua Não é, outros beijos, outros valores, novos Carmas Outro circo, outro faz a lua Eu não me levaram ao sério Eu não me levaram ao sério Baby, hoje você vai se envolver E viver como se não ouves Outro momento como esse Como se não houvesse Então sente a onda bater O prazer de uma ilusão Bater Bater Já não sei o que é real, não Ela faz de louca e você nunca admite Cada fala seu desejo Igual uma dica realiza Aquela foda me enloucaça Você é um delito, então me acusa O seu jeito é criminal Na cama você pede a postura Na cama você pede a postura A cama você pede a postura Eu não me levante A cama você pede a postura Na honestidade Encontrei a verdade Dentro da minha mente Por essa cidade Por essa cidade Então sente a onda bater O prazer de uma ilusão Bater, bater Já não sei o que é ou não 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 O que é isso? Amém. 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 De cara a calos, mas de olhos fechados Eu estava em cima do humor Na escuridão não existe contraste Eu não julgo mais e juro Carmas e darmas, rosas e armas E vidas passaram de volta pro sensório Essa é minha última chance, nós temos tão pouco tempo E você não acreditava, não acreditava Cuidado com a luz, pode te ser Escrevi o meu futuro no papel com essa caderneta A minha rubrica é pra ninguém entender Daqui a uns anos todos vocês vão entender Enfrentei meus medos sem procurar uma foca Enfrentei meus demônios sem procurar uma louca Com essa vida tão folha, tô perdendo meu sonho E no passe de mágica chegamos, vuala Perguntou como a gente fez e vuala É que eu tenho um salto quântico, baby, vuala Vuala, 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 vuala Quando os macos negros os ataquem Dependidos não te mantam Delangue na voz, te mantam, se cantas E... 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 E Foi só por você Te oferece a pílula vermelha, você escolheu a sua De cara a calos, mas de olhos fechados, eu estava em cima do muro Na escuridão não existe contraste, eu não julgo mais e juro Mudando conforme as fases dessa luz Iluminando até a noite mais escura, observando a chuva cair sob a sua pele Eu não encontrei saídas nessa rua, a vida é uma mulher nu Que te faz pensar que ela é só sua, mas tudo que temos dela são escolhas Mudando conforme as fases dessa luz Mudando conforme as fases dessa luz Essa vida é como se fosse uma estrada Sonas e retrovisões refletem a minha chama Eu acelero, baby, eu tô sem freio Eu acelero, baby, eu vou sem freio Só porque eu sou assim Ela quer viver perto de mim Eu renasci da cinza, sou filho do fim Mas o fim é só o começo de um novo circo Eu te deixei longe do perigo Fiz tudo que tava dentro do possível Eu fiz tudo que tava fora do possível Te guardei nas minhas asas com anjo caído Procurando uma saída nesse labirinto Acho que eu já achei Eu não sei, talvez quando eu te encontrei Eu pensei que talvez você pudesse guiar O caminho pra eu me encontrar E eu me enganei E a última vez E a primeira vez Que eu gostei em você Que eu quis brincar com você Eu joguei todas as fichas que eu tinha Eu apostei Usei todas as minhas chances Não despedecei Mesmo eu não tendo chances Eu acelerei 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 Só porque eu sou assim Ela quer viver perto de mim Eu renasci da cinza, sou filho do fim Mas o fim é só o começo de um novo ciclo Eu te deixei longe do perito Fiz tudo o que tava dentro do possível Eu fiz tudo o que tava fora do possível Te guardei nas minhas asas, sou um anjo caído Procurando uma saída nesse labirinto Procurando uma saída nesse labirinto